Hoje vou mostrar-te como fazer viés de tecido igual ao que se compra, sem aparelho, com um aparelho doméstico que podes fazer em casa e com um aparelho normal. Olá, bem-vindos ao meu novo vídeo. Antes que me esqueça, deixem o vosso like no vídeo, subscrevam o canal e ativem o sininho se ainda não o fizeram. Quem costura sabe que precisam de viés de tecido. O viés pode ser do mesmo tecido que costuraram a peça ou pode ser de outra cor e ao padrão. Conforme o gosto ou conforme a peça. Podem comprar o viés já pronto ou fazer o próprio viés. Hoje o vídeo é mais uma dica de costura e é em sequência do vídeo anterior, onde ensinei a fazer dois modelos de aparelho de fazer viés caseiro, com a mesma função e o mesmo resultado de um aparelho próprio de fazer viés que se compra, como este, sem gastar nenhum dinheiro, com materiais simples e que todos temos em casa. Se ainda não viram o vídeo, vou deixar aqui o cartão e o link na descrição para poderem ver. Voltando ao tema do vídeo de hoje, vou mostrar-vos como fazer viés sem aparelho com a ajuda do ferro apenas, com os dois modelos de aparelho domésticos, que ensinei a fazer no vídeo anterior e com o aparelho normal. Irão perceber que o resultado será o mesmo. Aqui temos o exemplo de tecido cortado em viés. Eu cortei com uma largura de 3,5 cm. Primeiro vou mostrar como fazer sem aparelho, apenas com o ferro. Vamos dobrar a tira do tecido ao meio e passar o ferro para vincar. A seguir, pegamos uma lateral e, no sentido do comprimento, dobramos até ao meio e passamos o ferro. Por fim, pegamos na outra lateral e fazemos o mesmo com o ferro. E o viés fica pronto. Se quiserem costurar com o viés já dobrado, há quem prefira costurar com ele já vincado ao meio, preparado. Podemos voltar a dobrar uma lateral com a outra, vincando o meio com o ferro. Depois é só colocar o tecido no meio e costurar. Esta é uma forma. Notem que apenas exemplifiquei num pouco da tira de viés para reaproveitar para os outros exemplos. Mas quando vocês fizerem, é para fazer cada passo ao longo de toda a tira. Neste segundo exemplo, vou mostrar como fazer com um dos modelos de aparelho de fazer viés caseiro que fiz. É preciso que o início da tira de viés seja vincada com a ajuda do ferro para podermos começar. Fazemos como expliquei anteriormente. Depois disso, encaixamos a tira de viés conforme mostro, no primeiro retângulo e depois no segundo, desta forma. É preciso terem atenção que a parte da tira de viés que está por fazer fique direita e bem no meio. Depois, puxamos a tira e veem que ela se forma sozinha e basta apenas passarmos o ferro. Com a outra mão, vamos sempre ajeitando de maneira que a tira de viés não fique torta para um resultado perfeito. Como veem, o resultado final é perfeito, igual à que se compra. Claro que se depois preferirem encosturar com ele já pronto e vincado no meio, é só dobrar e vincar novamente. No segundo modelo, lembrem-se que eu não tinha cartolina e fiz com cartão este modelo. Tive alguma dificuldade em exemplificar, mas basicamente basta abrirem a cartolina, que terá de largura a mesma da tira de viés. Dobrar de forma que a tira de viés fique exatamente em toda a área da cartolina, ou seja, nas dobras, para ficar direitinha, como estou a fazer, e dobrar. Puxa-se um pouco. Se quiserem, podem fazer a parte inicial da tira de viés à mão, com a ajuda do ferro, e depois colocar na cartolina, só para ser mais fácil de puxar inicialmente. Com o dedo da outra mão, seguramos a cartolina e com a outra vamos puxando aos poucos e passando com o ferro, até ao fim da tira. Notem que a parte restante já está passada, porque quis reaproveitar a tira de tecido. Mas no vosso caso não irá estar. Só para saberem, este modelo pode ser colocado na máquina de costura desta forma, para ajudar o viés a fixar direitinho enquanto se costura. Depois puxa-se um pouco do viés. Por ser de cartão, não consigo puxar com facilidade. Costura-se a parte inicial e depois colocamos o tecido em questão na parte do meio, onde fica a dobra do viés, e fazemos deslizar. Uma cartolina ficará com fita cola, o viés ficará no mesmo lugar e é uma ajuda para a costura ficar direitinha e uma alternativa ao calcador de viés. Quanto ao viés com o aparelho próprio que se compra, infelizmente eu não encontrei o meu, mas o procedimento é como eu mostrei aqui. Pincar com o ferro a parte inicial, depois colocar na parte mais larga do aparelho e com a ajuda de um alfinete, puxar o tecido na parte do meio do aparelho, de forma a fazer deslizar a tira de viés até à outra ponta. Assim que estiver a sair do outro lado, tal como no segundo exemplo, é só puxar com uma mão aos poucos a tira de viés, enquanto a outra mão segura no arame do aparelho para fixar e aos poucos ir passando com o ferro, tal como fizemos no segundo exemplo e no terceiro. O lado que devem segurar ou puxar, devem fazer conforme vos der mais jeito, dependerá se a pessoa foi esquerdina ou destra. Isso é o vosso critério, mas o objetivo é este. Espero que tenham gostado do vídeo e que vos seja útil. Contem-me em comentários sobre o que acharam do vídeo. Por favor, partilhem o vídeo com os vossos conhecidos que também gostam de dicas de costura. Não se esqueçam de deixar o vosso like, para quem ainda não deixou. Subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo como este. Açem no blog onde deixem mais dicas como estas e sigam-me no Instagram e no Facebook. Até ao próximo vídeo. Tchau!